E o que me levou a pedir um espaço nessa tribuna para poder fazer alguns esclarecimentos de 60 dias de trabalho da atual administração, na qual fui alvo de muitas injúrias e de muitas mentiras? Começo lendo aqui, no jornal do Catarinense, na qual eu vejo que tem credibilidade Após dois meses da administração, nós mostramos os resultados Jornalda afirma Ainda que a Rio das Antas fez um dos mais transparentes processos seletivos da história da Rio das Antas Quer dizer que eu e o senhor fizemos mudreta, fizemos coisas erradas Mas eu quero aqui que a Casa do Povo e a Casa da Fiscalização Que os vereadores tenham o dever e a obrigação de fiscalizar De passar aqui um vereador, vou aproveitar o Roberto Eco, que está mais perto aqui Matéria que eu recebi via e-mail antes do primeiro teste seletivo Então eu passo aqui ao vereador Roberto Leck E passo também uma cópia em preto e em branco Aonde está escrito qual a pessoa que passou e para quem ela passou Cabe a vocês, vereadores, a fiscalizar E saber, tentar saber o porquê que essa pessoa Que era uma pessoa que ia fazer a prova Essa pessoa estava escrito nesse sertão E tinha acesso a informações privilegiadas Não poderia Me chamou muita atenção também em uma fala da primeira dama Quando usou as redes sociais para falar Que fazer certo parece errado nos dias de hoje Mas membro da equipe não pensou como ela Tentou privilegiar pessoas chegadas ao prefeito Para que tivesse informação privilegiada E ali está claro Em nenhum site de informação Conteúdo encontra-se aquele conteúdo Pois foi um conteúdo montado E aonde algumas pessoas tiveram acesso Dez perguntas que caíram no sertão Estão aqui Incolorido Verde ou vermelho Vou dizer uma aqui que me chamou a atenção Luiz Pini Prefeito nomeado E o primeiro prefeito eleito Avelino Ceará Está ali Caiu perto da prova Dez perguntas da prova Das vinte Dez estavam nesse conteúdo ali Você não teve É muita 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 Eu posso dizer que Coincidência, né A pessoa teria que ajudar um amigo Com tanta informação privilegiada E por que colorido? Isso É que eu não entendo Por que que O Ministério Público Não tomou providência? Mindiqueira também Por ver Até fico feliz Pela proprietária Estar aqui hoje Proprietária do posto URN Na qual eu fiz a denúncia Porque todas as denúncias Que eu fizer Eu vou pôr o meu nome embaixo Não tem cor de esconder Do caminhão da prefeitura Secando a fossa Do posto E da lavação Resíduo esse Que considera-se Classe 1 Podendo só empresas Especializadas Fazer a coleta Isso é tarjetinha Para um chegado Meu Para uma política Ah, me ajudou na campanha Com dinheiro Voltou para mim Então vai ao caminhão da prefeitura Secando Agora jogar um caminhão De óleo e graxa Resíduos Que não pode ser jogado No meio ambiente Nós não podemos permitir Senhores vereadores E eu como cidadão Desse município O tal de nepotismo Que eu nomeei dois irmãos Como secretário Mas para fazer A diferença E para cumprir Uma missão Nas pastas Que assumiram E que não Envergonharam O prefeito Não sei se ele Foi induzido A falar isso aqui Eu acho que ele não é uma pessoa má E não tem essa maldade Nem ele Nem o vice-prefeito Que usou essa tribuna Trazendo aqui Algumas notas De manutenção E publicando em jornais E falando em rádio Que gastaram Quase um milhão de reais Para recuperar as máquinas E eu disse Meu Deus do céu Será que eu deixei Tão estragado assim Fui Averiguado Olhei no portal Da transparência Cinquenta e poucos mil Empenhados em manutenção Fui à prefeitura Um se negava daqui E o outro se negava dali E me deram informação Comenta e poucos mil reais Que gastaram Em manutenção Então é um absurdo De oitenta mil Para um milhão Tem uma diferença muito grande Eu desafio esse governo Que não vão gastar um milhão Durante o ano Em manutenção E máquinas que postaram Em alguns vídeos Que eram máquinas Que estavam no leilão Que foi impedido Que não tinha mais Sergentino O assessor do prefeito Uma pessoa Formada Bem esclarecida Sendo pago Pelo dinheiro do povo Falando o dia inteiro Mesteira e mal Do ex-prefeito Usou o transporte Daqui a Joaçaba Para pedir baixa No INSS Carona com um cara Para a prefeitura Aonde pessoas Que estavam com ele Não aguentaram Tantas leis Que esse cara falou Gravaram nessa Conversa Me chamando de ladrão De que nós fazíamos Tudo errado Que nós deixamos A prefeitura quebrada Isso não é verdade Meu amigo Até hoje Não tive um processo Por roubo Não tive um processo Por desviar dinheiro público E estou com a minha Cara limpa Eu quero Fazer um pedido Aqui Aos novos vereadores Da situação E da oposição E aos secretários Que aqui se encontram E alertar Que a campanha Acabou Chegou a hora De trabalhar Chegou a hora De marcar as ruas Na cidade Limpar o mato Da cidade Devolver Meu das antas A imagem De que era Uma cidade limpa Bela e florida Manter Nós como referência Na saúde Manter nós Como referência Na educação Na qual Quero dar os parabéns Aqui para a dona Rosane Que é a única Secretária Que eu não vi Criticar o governo passado Que me chamou a atenção Também Foi um processo De licitação Que está aqui Processo de licitação 09 de 2017 Aonde compraram combustível Para a prefeitura Vi arrancarem Uma bomba Da garagem Aonde dava uma economia De meio milhão Uma economia De meio milhão De reais Aos quatro anos De mandato Do prefeito E vou dizer o porquê 100 mil litros DS10 Foram pagos 3 reais e 8 centavos Nós Pagávamos 2 e 76 Foi comprado Ou solicitado 280 mil litros TBS 500 A 2 e 90 Custando 812 mil Nós pagávamos 2 e 60 E a empresa Me ligou Dizendo Eu faria Por esse preço 2 e 60 Mas como O proprietário Do posto É amigo E financeiro Da campanha Tem que dar um jeitinho Então esse jeitinho Que foi dado aqui Não condiz com o que a primeira dama Falou Nas redes sociais 4 e 64 mil 170 mil Em conta Entre saúde E prefeitura 1 milhão e 300 Créditos para receber Do governo Do estado Que era plena e paga Do nosso governo E não pagou Isso Somos 2 milhões 270 mil Positivo Nas contas Da prefeitura E tem mais 800 mil Que já era Para ter caído Na conta Da prefeitura Que é coisa Da repatriação Então O ano Fechou Com 3 milhões E 70 mil Positivo Isso é mentira De quando diziam Que não tinha dinheiro Que o ex-prefeito Que a prefeitura Quebrada Que nós fazíamos Tudo errado E eu vejo Hoje Que As ações Não mudaram muito Estão fazendo O que eu fazia Então Quer dizer Que eu não estava errado Eu estou pronto Para ajudar Mas não fiquem Só justificando Que não vão fazer Porque eu não dei condições Porque isso não é verdade E os números estão aqui E eu não estou mentindo Tudo que eu falei aqui Eu provo aqui Para vocês Eu provo amanhã E eu provo Nos tribunais Sem me processar Concordo Senhor presidente Senhor vereadores Que o meu governo Que ele fale Nós deixamos A desejar Muitas coisas Mas também Nós Temos que concordar Que foi um dos governos Que mais conseguiam Trazer recursos Para a vida das antes Mais de 50 milhões De obras De investimento De melhorias As maiores obras Da história Da história da vida das antes Foi executada No meu governo Aproveitei Deu momento Aproveitei Pessoas Não fiz distinção De partido Tratei Tratei Todo mundo igual E é isso Que nós esperamos Dessa atual Administração Entre которые Da história Da história E Da obra